Alô! E aí? Aí, pronto. Aí, garoto. Vamos fazer as quests, então? Bora, bora. Bora. Oh, isso aqui faz tempo. Isso aqui entrou no 8.1. Qual que é a ideia dessa fita? É... Pera. É nessa missão aqui? É, eu tô nessa primeira aqui. Tu... Tu pega esse barril aí? Ah, não, não. Na missão suave. Tipo, eu tô perguntando quando que entrou isso aqui, velho. Porque parece que faz um... Ah, foi no 8.1, pô. Faz um mês que eu parei de jogar, velho, e parece que eu voltei e tem um milhão de coisa pra fazer. Foi no patch novo, pô. É o barril... Na metade do patch novo, no caso. Porque dia 22 saiu a raid nova. O barril não era pra estourar, né? Sim, era pra estourar, era pra estourar. Caramba, esses bichos aqui tá... Tô desacostumado a jogar de mage, mano. Não sei nem qual skill que eu aperto. Qual que é a rotação, Jesus? Aí, eu acho que eu... É, aprendendo a jogar wallzinho. Puta que pariu, velho. Ô, muito estranho de você voltar depois de um tempo. Parece que o seu cérebro desliga. Eu não tava vendo nem a barra de vida dos malucos, mano. Você já fez essa quest aqui? Vai dar blink na frente do boss. Famoso Agrei fingir desconect. Aquele famoso fake, né? É, não. Vou dar uns fakezinhos. Nossa, tá contando, né? O cara tá fazendo ali. Tem que destruir aí também, ó. Destroir aí, ó. Calma aí, tem que matar o... Tem que ficar ali no barril. Deixa eu matar o maluco. Tem que interromper. Caralho, é? É Pax mesmo, o maluco, né, mano? Tá dando os interrupts nos bichos. Ô, nosso. Aí, boa. Um de três. Mano, e esse MS lá na altura? Eu tô com 250 de MS, velho. Ah, mano. Eu tô com 160, velho. Ah, não. Aí, aí dói o coração, né? Tem um zorda aqui, um boloso. Ali embaixo tem um monte. Olha isso. Você aperta o blink e demora, tipo, duas semanas. Na verdade, eu tô voltando a jogar o WoW hoje, mas minhas skills vão sair só a semana que vem. Mano, caralho, velho. Ô, uma coisa que me desanima... Minhas skills saí já vai estar na próxima expansão, né? Sim. Não, uma coisa que me desanima horrores é esse ping, cara. Esse MS é bruto. Tem hora que parece que dá uma melhorada. Aí já dá aquele ânimo. Aí o cara quebrou ali. Já a gente vai encontrar algum horda lá. Ó, tem assassino da horda aqui em cima. Como que é isso? É NPC ou é pessoa mesmo? É pessoa, é pessoa. Quando você mata muita gente da facção aliada... Ah, tá, tá, tá. Mano, só corre, é muita gente, velho. Corre, corre até. Eu tô vendo mesmo. E Rogue tá muito roubado, mano. Quer que bata ou quer que corra? Não, só corre, mano. Tem muita gente lá em cima, velho. Mas os caras aí dá pra bater, ué. Tá lotado, velho. Você mata uma e vem um monte, né, velho? Vem a gangue. Sim, mano. É muita gente lá em cima. Aí é foda. Se tu prestar atenção aí no mapa, tu aperta M e tem... É um simbolozinho vermelho, tá ligado? Ah, certo. Ah, é os caras que matou várias pessoas, tô ligado isso aí já. Sim, 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 exatamente. Quando tu mata essa pessoa que tá marcado, tu recebe um... Um bônus de honra extra. Nossa, mas aí pra matar esse maluco... Mano, pior que o resto da missão é ali em cima, velho. Aí fodeu, mano. Vamos tentar fazer a outra lá na outra ponta, então. Lá tem que vir pra cá. Beleza, eu tô indo, tá ali. E o voo, e o voo. Nem liberou ainda, né? Achei que eu ia voltar voando já. Pô, tem como completar isso daqui, velho. Tem NPC da O, cara. Eu acho que tem como. Você sabe que eu não sei nem olhar onde você tá... Ah, sei sim, mentira. Cara, tu sabe olhar o mapa. Que que é isso que você tá matando, velho? Esses NPC da Horda? Eita, porra. Bem, mano, eu fui completar aqui a World Quest. Eu olhei pra trás. Então, tinha um paladino taurin, mano. Fala taurino. Cadê eles, velho? Tá por aí, mano. Eles tão lá embaixo agora. Eles tão descendo. Tô matando uns NPC aqui que eu acho que não conta nada. Eu tô matando eles, tipo, à toa mesmo. Conta, conta sim. Esses que tão no chão, brutas feridas, conta sim. Eita, porra, fudeu. Arcanista, brigada, não sei o que, velho. Não é brutas feridas. Corre, 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 corre. Vem não, vem não, vem não. Dá pra congelar, velho. E sair correndo. Eu vou lá pro outro lado, então. Você me encontra lá. É porque eles tão fazendo a de invasão deles, né? Eles tão fazendo a de invasão deles e a gente tá fazendo a de defesa. E depois inverte, correto? É, exatamente. Quer dizer, isso é aleatório, entende? Sim, sim. E toda hora rola, igual aquelas invasões do Legion. É, de sete em sete horas. Tipo, tem sete horas com uma invasão e depois sete horas sem invasão. Ah, tá. E aí fica umas quatro horas pra gente poder fazer, mano. Eu acho que é descendo aqui por trás, velho. Parece que o jogo tá mais bonito. Que loucura. Ficar um tempo... Ficar um tempo sem jogar, a gente meio que tira da mente aí e é bom, velho. Você não parou nem um pouquinho nesse tempo? Não, parei não. Olha aqui, aqui eu vou precisar de ajuda, porque eu não mato esses malucos nem fodendo. Tô indo, tô indo. Eu vou meter o louco aqui, vou dar uns poder aqui, foda-se. Eita, caralho, é tipo isso. Não, aqui acho que deu bom, hein? Tô indo, tô indo. Tô indo pra ele. Quer dizer, tentando, né? Mano, o Mage ainda é bom, hein, velho? Gostei. Mage é uma das skills mais solicitadas pra Mage também. Não, não é, velho. Só que... Mage tá muito bom. Só que aí... Ih, usei um bagulho que nem era pra ter usado. Tô relembrando, então tem perdão. Tô indo, vem. Sabe a... A Mega Mina? Sei. Quando o tanque é bom e tal, ele tem um E-level da hora. O pessoal puxa uns 4, 3 packs ali no começo. E o Mage só usa a... O Orby? Orby de Vasca? Sim, sim. Aí. O Mage se integra os dados. Aí, é da hora. Eu tô bem fraco ainda, mano. Eu tô 3, 4, 8. Puta merda, tô... Tô chegando. Ai, socorro. Eu tô aqui na luta com esse cara, velho. Tá complicado. Eu acredito que ele seja... Agora, ó a vida do bicho desintegrar, quer ver? Mas você tá usando esse talentinho aí de fazer vários... As árvores. Mano, essas arvorezinhas são muito boas, velho. Mano, e o bicho vem em mim, né, cara? Ele quer meu corpo. Pera, eu vou... Vou puxar aqui. Boa. Deixa ele paradinho aí. Ou então a gente faz isso, ó, né? O garoto, saudades, skill. É, mas aí sai rápido, né? Nossa, mano. Eita, fodeu. O cara não vai deixar... Se for só um, de boas. Dá um baninho aqui nele. Volta aqui, porra. Corre mesmo. Um só e não para, né? Um só e esses caras não param. Aí, mano, imagina ele volta com 300, nego, velho. Não, é, certeza. Ele foi pra chamar os Brody. Toma aqui, ó. Ele vai chamar a gícita dele também. Aqui, tá, aqui tá cumprido. Ô. Agora é lá em cima. Bora, 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 bora. Coragem, coragem. Duas, faltam três. Aí depois disso aqui a gente vai pra um cenário. E depois do cenário, então, a gente vai pra Boralus e pega o... A recompensa. Sim, pega muito. E pode trocar... Pode trocar quanto? Pode, tipo, o item original é 370. Daí ele pode vir forjado pra guerra de 370 a 380. Ou Titan Ford, que é 385. Meu amigo, já pensou se eu venho... Já volto pegando um Titan Ford. Aí eu choro. Bata aqui, bata aqui, bata aqui, bata aqui, bata aqui. Matou a horda, matou a hordinha, matou. Calma, calma, calma. Ih, eu dei um hit nele. É objetivos concluídos, um jogador. Um jogador morto. Ele deu... Ele deu o dash. Ele deu o dash e tomou um... Já contou, eu acho. É pra falar com a mina, né? Ah, não, peguei o foguete. Pegar o foguetinho. Peguei. Agora, bora lá pra dentro. É isso, tem que clicar no foguete e clicar pra onde que quer ir. Mostra a eles que a derrota... Caralho, mas pera, no minimapa? Não, não. Ó, clica no foguete. Cliquei. Vai voar. Vou aí. Daí tu clica no foguete de novo e clica onde que quer ir. Ah, entendi. Hum, isso é... Interessante. Mas o que que é pra fazer aqui? É pra matar esses malucos, ó? Ó, tem um horda aí, ó. Tem que ativar as bombas. Puta que pariu, onde é cá, véi? Fudeu. Me... Pera, eu vou dar silence nele. Mano, tem um xamã atrás de mim, velho. Congelei errado, bosta. Tem um xamã atrás de mim. Vou dar umas porradinhas nesse xamã aí. Mano, mata... Ah, mano, tem um rogue aqui atrás, aí fudeu. Ah, chegou o bonde, mano. Chegou o bonde. Ah... Aí não tem como, mano. É muita gente... Ah, aí chegou até a DH, velho. Uhul, delícia. Fudeu muito. Ai, muita gente, mano. Ai, fiquei invisível, mas saí do invisível. Puta que pariu. Pô, acredito que eu vi uns dias desses no chat no Barra 2, da Aliança, uma guilda recrutando pra fazer essas invasões, tá ligado? Ah. Pra ter muita gente e tal, matar a horda, etc. Ih, caralho, me pegaram no cantinho aqui, aí fudeu. Eu já tinha usado o bloco. E botaram o hooligan no pequinho. Deu pra dar uma corridinha. Mas é foda, velho, fazer as missões com os caras colando assim. Aí, equipa na turma. Agora eu acho que eu baixei tudo a música de novo. Deixa assim, pode ter um efeito sonoro no vídeo. Caralho, eu esqueci que tem que voltar a pé pra um corpo morto, mano. Ah, mano. O DH... Ah, velho, o DH é muito broken, mano. Aqui, aqui vai ser foda, velho. Agora aqui vai ser... Ah, morri. Morri. Ah, mas aí tem o... Nossa, garoto. Tá de frente com o assassino, tá ligado, né? Não, não. Aqui esquece, meu amigo. Esse cara aí é o assassino, mano. Não, aqui é... Ele é rogue. Aqui esquece, cara. Ah, o assassino tinha que ser rogue mesmo, né? Um lixo? Não parece só pra dar o last hit, essa bosta? Ô, mas rogue tá batendo horrores, velho. Ah, cara, imagino. Mas e aí, o que a gente faz? Ressuscita e sai correndo? Ah, ressuscita e... Fica invisível, filho. Ah, então. Mas meu invisível tá no cordal, só por quatro minutos. Pera aí. Eita, pô. Consegui ficar invisível, pera aí. Eu vou completar aqui de boa. Completar aqui de boa. Ah, mas tem que matar um maluco ali, ó. É só matar esse maluco. Ai, 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 ai. Braço cruel. Tem que dar um hit nesse braço cruel. Eu vou aí também, porque nós é vida louca. Ai, não. Ah, eu tô em cima. Mano, faz o seguinte, faz o seguinte, faz o seguinte. Revive, usa o suguete e voa pra longe. Que eles não podem seguir. Ah, eu não consigo clicar duas vezes. Ah, eu clica uma vez. Pera aí que tem um... Ah, pera aí que o Mage Fire comeu meu boga aqui, velho. Aí vem um DH arregaçando no dash também. Pera, pera, pera. Fica aí, fica aí. Eu vou te dar resto. Pera aí. Caraca, mano. Os caras tão com menos surto ali dentro. Meu amigo. Eu tava até que sentindo falta desse clima de morrer pra caralho. É, é. Pera aí, pera aí, pera aí. Vou te dar resto. Não, Revive, não, Revive. Tem um Mage aqui do lado, você tá ligado, né? Entrou lá. Não, não. Eu tô aqui em cima do bagulho, mano. Revive, vai. Uh. Tamo junto. Nossa, tem um monte de coisa pra fazer aqui. Pega aqui, ó. Vou pegar. Vou pegar. Deixa eu só chamar o... Ih, caralho. Aí, um. Aí. Tem ali embaixo, mas ali tá cheio de ioda. É, mano. Ali vai ser foda. Vamos matar esses malucos. Pera aí, eu vou tentar. Pera aí, vou tentar. Vou tentar. Nossa, a gente tem que matar esse boss aqui. Eu acho que... Não quer matar esse boss. É, agora é a hora, né? Meu amigo, eu não consigo nem pular o bagulho mais. Aí. Vai, bate nos bichinhos que estão do lado. Bate todo mundo. Eita, porra. Olha os bichinhos aí, velho. Atrás de tu, atrás de tu. Nossa, mas aí eu agrei o que eu sei, né? Aí. Aquela bunda lá. Aquela bunda continua grande. É, louco. Continua imensa. Caramba. Bora, bora. Desce porrada nesse bicho. Tem que matar rápido. Qualquer coisa, vaza, velho. É. O meu foguete. É. Caralho, os bichos têm vida, hein, mano? Sim, mano. Aí, tá vindo um arcano, já ajuda a nós. Arcano é só três skills mesmo. Ô, louco. Aí o papo. Ah, o maluco já veio pra cima de mim aqui, velho. Tô indo também. Calma, calma. É um... Vou congelar ele. Opa. Não, não bate nele. Não bate nele, não bate nele. Não bate nele. Ele tá com o cambaleade. Mano, os caras vão vir, velho. Ah, não. E foi. Vazou, vazou, vazou. Tá sozinho. Só explode. Explode e explora. O meu pet, agora que ele tá subindo as escadas ali, ele foi atrás do cara até lá na... Até o... Nossa, cara, velho. Agraro, não sei quem fui. O orb continua. Opa, aí, filhão. Eita, porra. Eu usei as árvores erradas. Não, tá bom, tá bom. Vai dar pra matar. Tem horda ali embaixo, viu? É, não. Fudeu, né, mano? Vai. Completamos essa. Vou terminar o canhão. Espera aí. Eu vou terminar a missão do canhão. Ih, os caras tão vindo. Ai, já tomei um bagulho. Não, eu já uso o foguete. Já uso o foguete, olha. Nossa, eu vim pra onde? Paralho. Caralho, velho. Quanta gente, mano. Meu Deus, meu amigo. Não, os caras tão subindo em massa aí, velho. Os caras tão subindo em massa. Mano, olha isso, velho. Usa o foguete, vai pra longe e olha pra baixo, mano. Não, eu tô... Eu tô incrivelmente... Tô invisible aqui. Tô invisible. Vou tentar subir na maciota aqui por trás. Sim, sim. Puta, não tem... Tem pra onde eu tô? Ali no mapa. Nossa, mano. Velho, puta subindo aqui, mano. Eu queria tentar matar... Vou tentar agrar o bichinho aqui. Vou fazer esse... Ah, filha da puta. Como é que você me viu, viado? Tchau, 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 tchau. Deká. Agora vem um pala. Ih, fodeu. Vem. Vem cá, vem cá, vem cá. Falou. Ah, me fudi. Ah, eu pulei pro mundo perto da galera, velho. Aí eu tô vindo com o memo. Ah, não. Aí eu pulei no meio do bonde. Eu saí do rato pra... Como é que é o ditado mesmo? Peraí, eu não tô te vendo. Não, não. Tô morto já. Ah, eu tô indo. Peraí, eu consigo. Eu consigo, eu consigo. Calma, calma. Acho que não vai contar pra mim. Qual que é que eu sei? Conta sim, porque tá no mesmo grupo aqui, ó. Tô te curando. Peraí, cara. Tô te... Tô me curando? Eu tô mortaço. Ah, eu não consigo. Tô te ressuscitando, peraí. Ah, eu botei pra voltar. Meu Deus. Fudeu. Ah, não, mano. Mano, não, não, não. Sai daqui, homem. Que desgraçado. Nossa, não sei que correr, velho. Nossa, eu sou um monstro, velho. Mano, eu deu um... Eu uso o foguete, vem aqui. Eu tô longe, peraí, peraí. Mas eu preciso ativar o bagulho aqui, velho. O que dá pra tirar? Eu uso o foguete. Pera, 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 pera. Consegui ativar mais um. Foda-se. Aí, vem pra cá. Aí, clica e vem pra cá. Não foi! Ah! Mas eu tô safe. Tô safe and sound aqui. Caralho. Aqui, ó. Tô indo aí, tô indo aí. Calma, calma. Bem dormido. Uh, garoto. Oi. Somos espiões demais. Falta mais um. Falta um Malak pra ser três espiões demais. Onde você vai? Ah, não. Dá pra fazer isso aí. Eu vou tentar fazer aquele outro ali atrás, velho. É ter um... Tem um... Consegui, consegui, consegui. Ah, tem um Hunter me batendo aqui já, sem... Sem vergonha. Ah, eu tô aqui na top. Ó, eu vou fazer um aqui, ó. Ah, mas ele foi pra parar aonde? Fiz mais um, mano. Não deu nada, mano. Pera, pera. Vai dar pra fazer mais um. Vai acabar. O paladino da aliança veio... Foi. Aí, boa, porra. Agora tem que matar o... Tem que matar... Ai, meu Deus do céu. A gente já matou, a gente já matou. Nossa, esse foguete é muito God. Fogod, devia chamar fogod. Agora a gente tem que... Olha, agora abre o mapa. Abriu teu mapa aí. Tem um boss ali pra matar, mano. Abriu teu mapa aí. Tá aberto. Tem um negócio ali, é... É... Zeppelin oeste destruído. Ainda falta um destruir um Zeppelin. Tem um na tela. Tem um na tela. Não, peraí, 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 mano. Que tem um bagulho do Zeppelin aqui ainda. Ah, tá. Ah, eu acho que você não completou ainda. Aí. Agora. Olha, mano. Seu horda dá-me segura, mano. Sai daqui, porra. Agora GG, mas agora eu tô sem o... Peraí que eu vou dar um jump no seu... Iiiiiiii... Cuidado que tem um... Que isso? O cara se for suicida. Relaxa que aqui não tem dois brindes. Que isso? Tá sabendo dar bling. Pó pree, pó pree, já voltou pó. Pô, pô, pô. Tem um bicho. Tem que fazer o cenário agora. Ah, tem uma corda aqui, ó. Que que é isso? Tem que fazer o cenário agora. Bora, bora, bora. Tô gostando, tá envolvente. Mano, é da hora, tipo, um milhão de hordas, assim, a gente tem que correr deles. Sim, sim, sim. É mais divertido do que fazer sem nada, eu acho. É, tem... Tem uma conquista que quando tu faz com... Em todos os mapas, ok? Ahn. Temos que dar o trago na ela. Daí, se tu quiser, tu tá fazendo... Com o armô de on? Ou tanto faz? É... Não sei se precisa do armô de on. Mas eu acho melhor, porque... Por causa do bom, tu sabe? Tem que explodir esse... Esse bagulho aqui, né? Teoricamente. Tem que... Matar ou explodir. Tudo vai dar porcentagem dentro do lado, ó. Tá, eu vou matando os malucos e vou ligando as bombas aqui. Tá, botar nada. Sabe por que que essas árvores é tão boas? Porque eu posso agrar o que eu quiser, que elas vão atacar. Ela puxa o agro. Oi. Exatamente. Já vou aí, rapidão. Tá acabando. Eu acho que tá acabando, né? De olho logo, Deus. Tá acabando, tá acabando. Só isso daqui e... Daí a gente pega lá o... Cara, eu tomei um stun. Aí, boa. Eu to agrando bastante. E aí, tu vai explodir, né? Que isso? O maluco é tanque mesmo? Não, não. Só nem tanque droid. Dá pra meter um meteoro aí. Só de brinks. Só de zoaça. Deu certo. Evaporamos, cara. Evaporamos ou congelamos? Sei lá. Tem lá embaixo também. Vamos lá embaixo. Vamos lá embaixo. Vamos, 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 vamos. Bora. Não sei descer. Tem um boss aqui. Eu acho que é ele que tá faltando. É... Vem, vem. Vem comigo, vem comigo. Tô chegando. Tem um monte de bomba. Ei, tomei stun. Ué. Pera. Clica aqui na engrenagem. Ó, essas engrenagens aqui também contam. Tudo... Tudo que estiver brilhando aqui conta. Nossa, engrenagem estilo ICC, pô? É. Aquelas engrenagens... Matar o capitão. Que é lá em cima. É aquele malucão lá. Beleza. Sim, sim. Pela horda! Pela horda, seu cu! Pela horda... Tem que esperar ele... Tem que esperar ele spawnar de novo. Demorou. Eu só não sei... Quando eu ver, não tá gravando. Não, tá gravando. Tem um áudio se batendo. Não, fui... Deu alt tab aqui porque eu tava com medo de não estar gravando essa diversão gratuita explícita aqui. Ah! Falei, meu Deus, é. Senão eu vou ficar chateado se não gravar. Ah! Agora tem que esperar spawnar. Ele tava aqui em cima, hein? Na hora que eu passei. Sim, alguém veio aqui, mano. Bom que eu tô treinando aqui minhas habilidades com gelo. Tô dominando. Eu sou o quarto dobrador de gelo. É, agora é um dobrador de gelo. Aí que tal, tá bom, tá certo. Capitão o quê? Nagashawa? Nagashima? Nashuki. Nashashuki. Nashashutsets? Tava sentindo saudade dessas piadas. Ahahahahaha. Pior, mano. Ô, a gente tem que fazer aquele grupinho lá então pra poder fazer as Mythic Zera, hein? Com certeza. Isso é da hora. Tô esperando o Malak e o pau de cá dele. Demorou. O Malak... Eu tô ocupando o meu DH. Então, que level que ele tá já? O meu tá 120, né? Tá 340 de level. 342. Aí, vantagem. GG, esse foi o cenário então. Exatamente. Agora eu vou entrar no Boralus. Agora eu vou lá pegar meu Titan Ford. Titan Ford. A gente já tá em Boralus, velho. Já deu aquele teleporte. Nossa, mano. Tem que pegar as missões aqui da semana. Meu Deus. Eu até esqueci que tinha isso. Cara, eu tô muito desatualizado. Tem que pegar aqui, ó. Bora, 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 Alus. Eita, porra. Eu errei o culo. E eu seguindo, igual um... Ué, pra mim não tem nada aqui com essa mina, não. É aqui dentro. Pera, vem cá, vem cá. É aqui, é aqui. Que susto. Eu tô vendo o negócio lá longe. XB. Tomara que venha um item que eu luteio. Bausão. Ah, peguei. Peguei a Zereta. Ah, um 355. 355. Eu tenho um 330. Tá ótimo. Foi 355. Foi. Ah, então é de acordo com o teu e-level. É. Veio 235. E pra mim é 370. Veio 235. Um é 340 e o outro... Nossa, mano. Me dei bem pra caralho. 235? É, já veio... Meu e-level tava quanto que eu falei pra você? 3... 355. Não, então. Agora já foi... Meu e-level já foi pra 350 só nessa brincadeira aqui, véi. Por exemplo... Tô louco, velho. Ó, eu tava... Ah, não. Eu tava 348. Aí eu equipei 2, 355. E foi pra 350. Maravilhoso, velho. Ô, Lingas. Oi. Vou mostrar um negócio aqui. Tá. Vem cá, vem cá, vem cá. A Lininha já mandou mensagem pra mim. Vou parar de jogar a mim, mim, mim. Vou mandar mensagem pra ela. Vem pra Ali. Tô indo, tô indo, tô indo. Tive o bloco de gelo sem querer. Cadê o C, mano? Aqui, aqui. Fala com essa NPC. Não, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Fala com essa NPC e... Vai na segunda página e olha a montaria. Aqui, ó. Vai, 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 vai. Calma que você me deu um... Cadê ela? Aqui, aqui, aqui. Meu Deus. Boas-vindas. Olha a montaria, sabre da... Da lua dessa ser doativa. Mas não tem como eu ver. Ai, tem como eu ver. Caralho, bonito, irmão. Meu Deus. Você é louco, velho. Olha o anel aí também. Nossa, 395. Que dor. Eu peguei ele, mano. Caraca, mano. É muito bruto. Só de fazer nessas questzinhas aqui? Sim, sim. Essa moedinha... Tu vai recebendo moedinha de invasão, de warfront, de... De missão em Dark Shore. Enfim. Tu recebe essas moedinhas, vai acumulando e... Nossa, mano. Top. Vamos fazer... Toda vez que eu aparecer, então tem que fazer essa bagaça aí. Sim. E tu tá com quantas moedinhas aí? Ah, eu acabei de começar a pegar? Moeda. Medalha. Tô com cinco. Serviço da sexta. Tô com cinco. Foi a cinco que a gente fez agora. Entendi, entendi. Fechou. Fechou, mano. Eu acho que nada. Começamos bem. Já voltamos bem. Pegando dois de level com o Maguinho. Lindo. Losto. Tchau. 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 Tchau.